Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Começando mais uma live aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, meus seguimores. Trouxe para vocês uma live aqui rapidinho agora, nessa tarde. Ai, gente, boas notícias. Coisas boas virão aí para você que está entrando nessa live. Dentro de alguns minutos, seu telefone vai tocar, principalmente se você estiver desempregada. Receba essa energia, positividades profissionais. Para você, do signo de Ares. Você que é do signo de Ares. O que a espiritualidade vem trazendo para você do signo de Ares? Para você, do signo de Ares. Cuidado com pessoas falsas, desonestas. Você está cercado de gente ruim e perigosa. Presta muita atenção ao seu redor. Recomeços e uma nova fase profissional, ariano. Para você, do signo de touro, taurino. Para você, do signo de touro. Carmas sendo vividos na vida amorosa, tá? Cuidado com decepção no amor, principalmente nesse próximo ciclo de três semanas. A espiritualidade mostra a entrada de dinheiro e uma boa saúde, tá, taurino? Para você, do signo de gêmeos. Geminiano. Hoje, dia 23 do 6. Uma mensagem para você, do signo de gêmeos. Você, do signo de gêmeos. Muita mulher falsa, gente negativa ao seu redor. Cuide das energias com banho de arruda do pescoço para baixo, tá? Para iniciar a semana. Cuidado com problemas de saúde. Faça alguns exames de rotina, geminiano. E presta muita atenção com a decisão que você vai tomar. Você está para tomar uma decisão e precisa pensar muito. Siga a sua intuição. Para você, do signo de câncer. Canceriano. Hoje, dia 23 do 6. Dando uma resposta para você hoje da espiritualidade. Você, do signo de câncer. 24 do 6. Eu sempre puxo um dia antes, gente. Por quê? Porque a espiritualidade, ela já traz a mensagem antes, tá? Então, por isso que eu estou falando dia 23. Porque, na verdade, essa live era para mim estar passado ontem, tá? Para você, do signo de câncer. Entrada de dinheiro parado. Principalmente, INSS. Causas na justiça se desenrolando, tá? Uma mulher vai trazer notícias para você nos próximos três dias. Referente a uma gravidez. Alegrias no profissional. Porém, você está amarrada, ó. E ancorada. Não sabe o que fazer, tá? Na sua vida profissional, principalmente. Vejo você tendo algumas decepções. E muitas coisas na sua vida precisam se desenrolar. Para você, do signo de leão. Leonino. Hoje, dia 23 do 6. 24 do 6, tá, gente? Energia tirada dia 23 do 6. 24 do 6. Começando a semana com os signos, tá? Leonino. Prosperidade. Entrada de dinheiro grande, tá? Porém, cuidado com os seus bens materiais, ó. A espiritualidade mostra um momento de perda, tá? Um momento aí, ó. Que você vai se sentir um pouco acuado. Evite viagens e negócios longos, tá? Pense muito também no seu passado e reflita. Você que é do signo de leão. Pra você que é do signo de virgem, virginiano. O que que a mensagem da espiritualidade traz pra você hoje? Pessoas, ó. Se aproximando de você e trazendo propostas de trabalho. Aceite. Será bom recomeçar. O espiritual mostra um momento de tranquilidade, paz e harmonia na sua vida pessoal. Mudanças, acontecimentos e transformações te deixam um pouco inquieta. Não tenha medo. Todas as fases novas vêm pra recomeçar. Pra você, do signo de Libra. Libriana. Você que é do signo de Libra. Mensagem pra você. Libriana. Você passará por corte, separação e um momento de obstáculo na sua vida amorosa. Você vai descobrir aí, ó. Negatividades que estão à sua volta escondidas há algum tempo. Vejo você também enfrentando um problema de justiça. Não vai demorar muito, tá? E venha através de um homem claro próximo a você, ó. Pra você, do signo de Escorpião. Escorpião. A semana do Escorpião hoje. Dia 23, 24 do 6. Semana pro Escorpião. Cortes, tá? Lutas, batalhas e cuidado com energias negativas que trazem feitiço, ó. Uma pessoa procurando cruzeiro de cemitério, ó. Pra cruzar os seus caminhos e parar a sua vida, tá? Você já tá se sentindo angustiado, Escorpião. Muitas coisas estão dando errado. Isso daí é demanda, tá? O espiritual mostra uma fase de mudanças e crescimentos na sua vida a partir de outubro. Pra você, do signo de Sagittário. Sagitariano. Mensagem pra você, dia 24 do 6. Sagitariano. Sagitariano com proteção espiritual. Vai fazer parceria e ganhar muito dinheiro nas próximas 14 horas, tá? O espiritual mostra sorte em jogos. Proteção espiritual. A corrente dos anjos muito próxima a você, Sagitariano. Vai receber uma boa notícia, principalmente com casa, moradia, ó. Se tá buscando mudar de endereço, vai dar certo, tá? Pra você, do signo de Capricórnio. Capricórnio. Hoje, dia 24 do 6. Capricorniano. Uma mensagem pra você, Capricorniano. Pra começar essa semana aí, ó. Cuidado com relacionamentos que estão mal resolvidos, tá? Resolva. Para de sofrer. Para de ficar angustiada, tá? Vejo você aí, ó. Sem saber o que fazer na sua vida. Amorosa e sentimental. Podendo passar por uma separação. Evita contar os seus projetos pros outros, tá? Você anda falando demais. Cala a boca. Pra você, do signo de Aquário. Aquariano. Qual é a mensagem pra você, Aquariano? Hoje, dia 24 do 6. Fases tempestativas. Tá na família. Com falsidade. Amigos falsos. Fofoca e confusão, tá? Na área de trabalho pode haver demissão. Ou até mesmo você tá na hora de pular fora desse barco que você está vivendo profissional. Cuide da sua vida pessoal e faça um banho de anis estrelado, tá? Pra buscar uma nova energia. E pra você, do signo de Peixes. Um desencargue na família. Encerramentos de ciclos, tá? E novos ciclos pra recomeços. O espiritual mostra caminhos abertos e uma nova fase. E te guiando aí, ó. Até mesmo pra um novo amor, tá? Chegada de novas oportunidades. Um novo emprego. E a conquista da casa própria, tá? Que todos recebam com muito amor. E aquilo que vocês não querem receber, vocês joguem e devolvam ao universo. Gratidão, gratidão, gratidão. E vou deixar três previsões aqui registradas junto a essa live de signos. Junto a essa live de signos. Muita gente pedindo previsão pra mim. E a primeira previsão é pro Luciano Huck. Tá? Eu, Sensitiva Bianca Godoy, hoje dia 24, tá? De junho de 2024. Luciano Huck, ele vai deixar a Rede Globo. Será anunciado até o final desse ano, tá? A saída total do Luciano Huck, da Rede Globo. Tá? Eu vejo o Luciano Huck encerrando esse ciclo dele com a Rede Globo. E recomeçando em novos caminhos profissional. Luciano Huck terá aí um momento também muito difícil na vida amorosa. Uma fase tempestativa muito grande entre o relacionamento de Luciano Huck e Angélica. Podendo ter notícias de separação. Ou até mesmo uma fase deles sozinho. Não sabe aquela fase que o casal precisa pra dar um tempo na relação? Pode ter reconciliação, Bianca, se havia uma separação? Pode sim. Pode ser uma grande crise existencial, onde os dois precisem de um tempo. Tá? Luciano Huck e Angélica. E o Luciano Huck, ele deixará o Globo até dezembro. Um encerramento de ciclo junto à Rede Globo. Será inesperado. Será algo que ninguém tá esperando. E muita gente vai chocar com a saída dele da Rede Globo, tá? Assim diz o espiritual. Cuidado com pequenos acidentes. Principalmente acidentes domésticos. E pode ter uma perda muito grande na família. Esse ano ainda. Onde vem a abalar muito o lado emocional. A segunda previsão, gente. Eu nunca falei dela. É a primeira vez. Eu acredito. Primeira ou segunda vez. Que eu venho dando uma previsão sobre essa jornalista, tá? Que é a Sônia Abrão. Eu não passo previsões quando eu não sinto. Que eu tenho que deixar um aviso, um recado. Ou que a espiritualidade me permite. Mas ontem eu olhando. Uma foto que caiu. Aleatoriamente. Na minha mão. Da Sônia Abrão. E eu vi uma fase muito difícil na saúde. Eu vi ela chorando muito. No programa de televisão dela. Tá? Onde ela tem ali o programa dela. E ela anunciando um problema de saúde. Tá? Vai ser superado. Mas vai ser uma fase muito difícil. Que a Sônia Abrão vai passar. Por dois anos. E eu senti a energia de uma mulher próximo a ela. Protegendo e dando muito as mãos a ela. Nas madrugadas. Ela sente uma energia muito forte. Às três e quinze. Até às quatro horas da madrugada. Entre três e quatro horas da madrugada. E são espíritos de luz. Que estão vindo visitar a Sônia Abrão. Trazendo algumas mensagens. E dentro do coração dela. Já cresce uma intuição. De que algo não está bem. Com ela. O espiritual fala sobre uma demissão. Sobre um corte inesperado. Podendo até vir uma mudança de emissora. Nos próximos oito meses. Tá? Então é o que eu quero deixar referente. A Sônia Abrão também. Aqui nessa live. Hoje registrado. E a terceira e última previsão. Tá? Essa previsão. Ela é um pouco pesada. Porém é uma previsão. Que a espiritualidade pediu. Pra mim. Tá passando. Tá gente. A espiritualidade pediu. Pra mim. Tá vindo. E falar sobre essa previsão. É uma previsão. Um pouco pesada. Mas é uma previsão. Que será registrada aqui. Eu vi um grande acidente. Tá? Envolvendo uma mulher. Uma cantora sertaneja. É um acidente de trânsito. Tá? É um acidente de trânsito. É um carro branco. É um carro branco. Ou é branco. Ou é prata. Tá? É um carro branco. Ou um carro branco. Ou prata. Tá? Essa cantora. Ela tem um auge. Na carreira dela. Muito grande. Tá? E a espiritualidade fala. Que tá no destino dela. Nos deixar. Através de um acidente de trânsito. Tá? Infelizmente isso vem acontecer. Por ética eu não vou deixar o nome. Mas quando vem acontecer. Isso acontece esse ano ainda. De 2024. E próximo ao Natal. Tá? Será um Natal muito triste. Pra família dessa cantora. Tá? Será no mês de dezembro. A espiritualidade traz com clareza. Esse recado. Tá? E eu quero falar uma coisa, gente. Também pra vocês. Eu quero deixar um grande recado aqui. Tá? Sobre a espiritualidade. Tá? O que a espiritualidade vem mostrando. Sobre alguns acontecimentos. Tá? Então eu quero falar sobre um grande acontecimento que eu vi no aeroporto. Tá? De Recife. Vai ter um grande acontecimento ali. Com uma pessoa desequilibrada. Tirando a vida de muitas pessoas. Dentro do aeroporto de Recife. Eu vi um descontrole emocional muito grande. Vindo de um ser humano. Onde esse ser humano. Ele vai estar conduzindo arma de fogo. E esse ser humano vai acabar tirando a vida. De algumas pessoas que estão dentro do aeroporto. Tá? Um outro acontecimento que eu quero deixar. Tá? Vai ter uma grande tragédia. Dentro de uma escola. Tá? No interior de Minas. Tá? E vai ser mais de 20 crianças. O espiritual me trouxe um choro de criança muito intenso. Foi nessa madrugada. São previsões pesadas. Que eu quero deixar registrado. Mas eu vi uma grande tragédia acontecendo. Uma grande chacina acontecendo dentro de uma escola. Em Minas Gerais. Tá? E outra coisa que eu quero deixar também registrado aqui. Vai vir uma grande polêmica em cima de um remédio. Tá? Nos próximos dias um remédio vai ter que ser tirado imediatamente de circulação. Esse remédio. Esse remédio. Ele tá causando. Tá? AVC. Ele tá causando neurisma e infarto em muitas pessoas. Tá? E vai ser assim assustador a quantidade de pessoas que vai nos deixar. Tá? De agosto até dezembro. E vai ser por causa de uma medicação que será descoberta e será tirada imediatamente de circulação. Assim a espiritualidade vem me avisando. Tá, gente? E outra coisa, gente, que eu quero falar pra vocês. Outra coisa que eu quero falar. Tá pra vir. Tá pra vir. Tá? Uma doença do carrapato. Tá? A doença do carrapato não é aquela doença do carrapato que a gente já conhece, não. Tá? É uma doença altamente contagiosa. Não será uma pandemia, mas será uma grande epidemia. Será controlada, tá? Mas vai se espalhar em alguns países. Tá? E ela vem através do carrapato e ela vem através dos nossos animais de estimação. Tá? Infelizmente será anunciado esse ano e será um grande alvoroço pra descoberta de cura e vacinas sobre um desenvolvimento de uma doença muito grave, muito epidêmica, que vem através do carrapato. Tá? E vai surgir um inseto novo causando uma grande infestação. É um inseto nunca visto. Tá? É um inseto nunca visto. É um inseto novo que causará uma grande infestação. É a chegada de uma nova praga, tá? Através de um inseto. E esse inseto, ele vai afetar vários alimentos do nosso dia a dia. Tá? Assim a espiritualidade manda deixar o recado. Um beijo grande a todos e logo, logo eu estaria aqui com mais uma live com vocês. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Aproveitem a promoção. R$25,00 uma pergunta. R$5,00 100,00 está no Store. Tá, gente? O mesmo número de telefone de consultas. R$19,999,164617. E o e-mail para vocês enviarem a chave Pix está lá no Stories, que é tudo minúsculo. Bianca, B-U-K, 26, arroba, gmail, ponto com. Corre lá e aproveitem a promoção. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.